Olá, o meu nome é Elaine Dauzuki e eu trabalho com narração de histórias em hospitais públicos e filantrópicos pela Arte Despertar. E hoje eu trouxe mais uma história especial para vocês. Diz que era uma vez uma mulher que saiu de casa e deparou-se assim com três velhos de barbas compridas até os pés, assentados bem diante do seu jardim. Ela nem os conhecia, mas perguntou, eu não os conheço, mas vocês devem estar com fome, não querem entrar, comer alguma coisa ou mesmo tomar um copo d'água? Desconfiados, eles perguntaram, tem homem nessa casa? Não, a essa hora não, ela disse, então não podemos entrar, eles responderam. Ao entardecer, o marido da mulher chegou, ela contou-lhe o acontecido e ele disse, mulher, vá lá, chame-os para comer conosco, diga que eu faço questão. A mulher convidou os três velhos. Ao que os três responderam de uma só vez, não podemos entrar na sua casa. Por que não? Ela quis saber. Um dos velhos olhou para o seu companheiro e disse, ele se chama riqueza. Esse meu outro companheiro se chama felicidade e eu me chamo amor. Agora você vá, entre, e junto com o seu marido decidam qual de nós três entrará em seu lar. A mulher entrou, conversou com o marido e ele, muito animado, foi dizendo, vá lá e chama riqueza, porque a partir de hoje muitos bens entrarão nessa casa. A mulher não concordou, não. Seu desejo é que era felicidade entrasse naquela casa. E um ficou tentando convencer o outro. Até que a filha, ouvindo a conversa, interrompeu os dois e disse, mãe, pai, não é melhor que o amor entre? Os dois se olharam e o homem disse, mulher, vá lá e mande o amor entrar. A mulher convidou o amor e ele já foi assim, dirigindo-se à porta de entrada. Mas, de repente, os outros dois velhos também o seguiram, para o espanto da mulher, que perguntou, mas não era um só? E os três lhe responderam, se você tivesse escolhido a riqueza ou a felicidade, só um de nós entraria. Mas você escolheu o amor. E onde entra o amor, entram também a riqueza e a felicidade. Pra sua casa eu levo flores do teu céu e inspiro o ar. Pra sua casa eu levo flores do teu céu e inspiro o ar.